Os dados do projeto Campo Futuro e os painéis estão disponíveis no site www.cnabrasil.org.br ou nas redes sociais da entidade. E falando em redes sociais, acesse no Instagram o perfil arrobatortuga.dsm para saber mais sobre avanços, técnicas, estratégias e notícias da produção pecuária brasileira. Deixe comentários e entre em contato com a gente e a equipe da DSM. Outra forma de se comunicar é pelo número da produção do programa que está aqui na tela para você. Na base de um rebanho eficiente e um negócio rentável, a nutrição é um dos pontos mais importantes. Os especialistas defendem e mostram em números que os investimentos em estratégias de suplementação representam retorno certo e custo-benefício vantajoso. A próxima entrevista é com o especialista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu chamo de volta o repórter Cairo Rodrigues. Isso mesmo, agora direto de Porto Alegre. Vamos conversar aqui com o professor Júlio. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga, professor. Muito obrigado pela oportunidade, bom dia a todos. Estamos à disposição para dialogar um pouco sobre a pecuária brasileira, em especial aqueles que seguem todos esses apontamentos que a DSM Tortuga proporciona à pecuária nacional. A gente é que agradece pela sua participação e vamos falar aqui de coisa boa, vamos falar de nutrição. Professor, a gente sabe que hoje o pecuarista enfrenta vários desafios, principalmente com respeito à dieta dos animais. Como que a nutrição, uma suplementação correta dentro da estratégia da dieta desse rebanho, pode ajudar o produtor a ter um melhor resultado, a ter mais sucesso? A nutrição e o combustível de toda a produção, como se fosse um motor. O motor da produção animal, ele é constituído pela genética, pelo manejo que o produtor implementa no seu rebanho, pela saúde dos animais. Mas o combustível para tudo isso, para fazer tudo erudar de forma maximizada, é a alimentação. E a alimentação, ela dificilmente, existe um alimento completo para os animais. Então, sempre nós estamos diante de desafios de maximizar esta alimentação por meio da suplementação, de novos ingredientes, novos componentes deste combustível, que vão permitir que este animal produza mais, cresça mais rápido, seja mais rentável em termos econômicos. O grande desafio do pecuarista é trabalhar de forma equilibrada com esta suplementação, buscando complementar aquilo que muitas vezes o pasto não entrega ao animal, seja por questões de natureza climática, estação da cerca, estação das águas, seja por exigências que os animais têm muito acima daquilo que está de sendo ofertado. Então, invariavelmente, a suplementação tem sido o grande diferencial da pecuária tropical, principalmente a pecuária pasto brasileira. E isso mudou muito o resultado da produtividade, quando nós chegamos ao conceito do sal proteinado, principalmente, o famoso sal da estação da cerca. Isso mudou a pecuária brasileira. Nós acabamos com o efeito do ganha-perte, o famoso efeito sanfona, e o gato passou a responder melhor e encurtar todo o seu ciclo produtivo. E, professor, quais são os principais pontos que o pecuarista precisa se atentar quando ele for iniciar o processo de suplementação no seu rebanho? Em primeiro lugar, definir quais são os seus objetivos na fazenda. Definidos os objetivos, ele vai estabelecer o desempenho que ele espera dos animais, qual é o ganho de peso que os animais devem alcançar. E avalia a sua estrutura produtiva. Muito bem, a partir disto, ele vai definir quais as necessidades de suplementação. Muito bem, vamos partir de um exemplo mais prático, para o pecuarista. Ele define, olha, como sal proteinado para seca alcança os objetivos. Muito bem. Está decidido que será sal proteinado? Não. Ele vai fazer agora, vai passar por outras perguntas. Tem uma logística necessária para usar este sal proteinado? Os coxos são cobertos? Tem estrutura? Tem estrutura para fornecer este suplemento com frequência, sem faltar no coxo o produto, sem ter perdas ou desperdícios de forma inadequada? Ok, tenho condições de fazer isso. Vamos para a segunda pergunta. Minha equipe de trabalho, meus colaboradores, está preparado para fazer isso? Tem treinamento? Sabe o que estamos definindo tecnologicamente? Ok. Agora, nós vamos definir a viabilidade econômica disso. Quanto eu ganho em peso nos animais e quanto me custa. Então, eu chamo isto de uma relação benefício-custo. O que é isto? Quanto eu ganho com aquilo que eu estou investindo? E não a relação custo-benefício. A relação custo-benefício nos induz a comprar ou investir naquilo que é mais barato. E muitas vezes, aquilo que é mais barato gera um menor resultado. Então, parece uma ótima relação custo-benefício. Mas quando eu analiso, sob o ponto de vista do benefício-custo, não é tão vantajoso assim. Analisado isto, então, tomo a decisão. Com isto, na maioria das vezes, a tecnologia vai resultar num progresso desta fazenda. Quero agradecer aqui mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Um bom dia. E falando em alta produtividade e lucro, eu tenho um convite aqui para você. Hoje, às 19h, nós teremos mais uma live lá no nosso Instagram, arroba tortuga.dsm. Então, siga a gente lá no Instagram para você não perder nem essa e nem nenhum outro conteúdo que a gente está postando lá diariamente. Então, hoje, às 19h, nós teremos a live com o tema Case de Sucesso. Quais os benefícios da gestão na fazenda? Nós vamos ter a participação aí, um bate-papo bem bacana com o pessoal da Cooper Aliança. Então, não perca às 19h, lá no nosso Instagram e o QR Code está aparecendo aí na sua tela. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto